Senhor dos senhores, rei dos reis, King of King, leão conquistador da tribo de Judá Se lá se há de focipa no ritmo da favela, em qualquer quebrada que estejar Uma carta na manga sempre vem que dá Eu jogo mesmo, sento a mesa, peço a voz e me concentro Mira as carcas, olha nobre nos snob Em cada manga desses locks tem um jockey Para mim, nunca foi hobby, sempre há tempo Irmão, vivo este movimento, missão no meu talento Na arte, meu sustento, sorte é advento de quem faz pra viver Poder fortalecer a crise e envolver quem tá jogando a vera Quem tá só na espera, se gira a esfera e quem vai subir no palco Quem vai tá na plateia com a atmosfera Quem sabe faz a hora e quem pode quebra as redes Saber passar um blefe, também usar a manga Saber entrar na dança que se for da esperança Trazir planos concretos, olhar sempre aberto os atos Sempre sincero pra poder estar perto Jogar, limpo o jogo e manter-se em evidência Na decência, a essência, a paciência que é sustento Saber o tempo certo e apostar, evolução Dedicar a vitória a quem fez, corações seguindo Meu caminho e a glória me seguindo Jogando com os mestres, nunca me vi sozinho Quem sabe enaltece, faz sempre sua prece Ao rei, sempre agradece porque a vida segue Assim a vida segue, veja como prossegue Vem, com a carta na manga se o jogo perde Jogando entre mestres, a loucícia segue Vem, 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 esse descarte que te protege Assim a vida segue, veja como prossegue Vem, com a carta na manga se o jogo perde Jogando entre mestres, a loucícia segue Vem, 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 vem